Olha gente, todos que conhecem Mike Lian sabem da nossa história no interior do Mato Grosso, onde nós somos criados e nós crescemos indo com o nosso avô apartar o gado tirar o leite da vaca, né? salgar os coxos, né Lian? é isso aí e toda essa nossa essência todo o contato com a natureza o primeiro contato com o som da viola vem desse período da nossa vida e essa moda que eu fiz juntamente com o Lian e com o Batista dos Santos fala um pouco sobre a nossa história Sina de Violeiro Eu nasci no Mato Grosso, no berço da fauna e flora tornou um gigante colosso onde a natureza mora tesouro do centro-oeste, do cerrado ao pantanal e o cenário se reveste com a beleza e o cenário se reveste com a beleza natural o meu norte pra ser mais um guioleiro o braço firme e peito forte o meu pai me acompanhou por este chão brasileiro não fugiu nem descansou é um herói companheiro a minha mãe comovida enche seu olhar de brilho ao ver nos palcos da vida a conquista do seu fim o livro da minha história sempre vou agradecer tantos nomes na memória que eu nunca vou esquecer abrindo as portas da glória do rádio e televisão eu deixo na trajetória minha eterna gratidão minha mente se ilumina com a força do universo a inspiração me ensina no traçado do meu verso a grande obra da vida eu me sinto um mensageiro e assim eu vou seguindo minha cinta de violê aprendi a tocar viola e não tive professor fiz esse pagode novo só pra mostrar meu valor e dizer algumas coisas que alguém me contou é um ditado muito certo nunca dizia meu amor na boca de quem não peça o que é bom não tem valor sou um caboclo do mato canto com os passarinhos com Deus a viola no braço eu nunca estou sozinho noite a dia que eu curti o roceira não dá espinho calma, me abandonada oito garros reunindo pra quem já está perdido qualquer vereda é caminho não dá espinho a guna é a guna é a guava de pedra a denuncia não dá espinho A lavoura que eu planto, mesmo que não chove e cresce Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece Desprezo de um falso amor, meu coração não padece Guerreiro que o garoto, a galinhada obedece A entrada do portão, tapete vira capacho Na cordilheira do Santos, bananeira não dá cacho No ponteiro da viola, meus dedos correm no aço No batidão do pagode, tudo que eu procuro eu acho Dou a viola de presente pra quem fizer o que eu faço